Boa tarde a todos. Pedimos que tomem seus assentos, por favor, que a palestra já vai se iniciar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos em nome do pró-reitor de pesquisa, o professor Silvio Canuto, e de apresentar o palestrante desta nossa USP Lecture. O professor Eduardo Massad é hoje professor titular de matemática aplicada na Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele foi professor titular de informática médica na Universidade de São Paulo, no Brasil, e é professor honorário na área de doenças infecciosas e tropicais na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, desde 2003. Ele visitou Singapura em 2005 como professor visitante inaugural em doenças infecciosas e epidemiologia no Courage Foundation. Sua atual visita também é patrocinada pelo Courage Foundation mesmo. Os principais interesses de pesquisa do professor são em informática médica e biologia matemática. É um especialista de renome no campo da epidemiologia de doenças infecciosas e modelos matemáticos de doenças infecciosas. Ele faz uma ampla gama de trabalhos de modelagem abrangendo dengue, febre amarela, hepatite A, doenças evitáveis por vacinação, parasitologia, HIV e resistência antimicrobiana. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas ao professor Eduardo Massad, agradecendo de antemão pela sua presença. Muito obrigado, professora. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da organização do evento. É uma honra muito grande estar aqui compartilhando algumas ideias com todos presentes. Queria agradecer, em particular, pela gentileza de terem colocado uma foto minha, 15 anos mais novo. Na época era um menino de 50 anos. E aproveito para pedir desculpa pela decepção daqueles que ainda não me conheciam. Mas o título, ele pode ser interpretado como alguma coisa um tanto quanto arrogante. Por que esse indivíduo quer falar de uma vacina que ainda não existe? Na verdade, é uma oportunidade. É uma oportunidade de estarmos preparados para otimizar a utilização das vacinas que estão em desenvolvimento. Então, esses modelos que eu vou apresentar, eles têm como principal objetivo estabelecer algumas estratégias de otimização do uso da vacina, tão logo ela esteja pronta. Eu vou, em última análise, eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, uma vacina preventiva ou de surto. E, em seguida, eu vou apresentar uma outra classe de modelos para as vacinas a serem eventualmente introduzidas no calendário de imunização. A zika é uma doença misteriosa. A gente começa com o mistério. O que aconteceu com a zika? Desde a sua descoberta, em 1947, ela ficou quietinha praticamente durante 60 anos, causando alguns surtos aqui e ali de uma doença branda, até que, em 2007, ela explodiu na ilha de Yap, no Pacífico, onde ela cometeu algo em torno de 75% da população. Um outro surto importante, em 2014, aconteceu na Polinésia Francesa, da onde a zika foi exportada para o Brasil. E, de repente, depois de causar, provavelmente, alguma coisa como um milhão e meio de casos aqui no Brasil, ela praticamente desapareceu do cenário. Se a gente for observar o histórico da zika nos últimos anos, então a gente tem aqui 2016, 2016, 2017, 2018. Praticamente nada acontecendo. O que é interessante é que um fenômeno similar aconteceu com a dengue também. Olha aqui, 2016, 2017, 2018. Chikungunya, 2016 e 2017, mais ou menos importante, 2018, lá embaixo. O que pode estar acontecendo? Quando a zika deixou de ter importância no cenário mundial, o primeiro hipótese que se levantou era de uma imunidade de rebanho. Tanta gente foi atingida que não sobrou suscetível para dar continuidade e que se estabelecesse em níveis endêmicos. Isso provavelmente aconteceu em Recife e em Salvador, mas não no resto do país. O que é interessante é que as outras doenças transmitidas pelo Aedes também praticamente desapareceram do cenário epidemiológico. O mais provável, e essa é a minha hipótese preferida, é algum fator climático que reduziu a densidade de Aedes abaixo dos lineares críticos. E é justamente sobre o limiar da densidade de Aedes que eu vou conversar praticamente ao longo de toda a minha palestra. Aqui os números. A gente vê a queda dramática de 2016 para 2018, tanto de zika, quanto de chikungunya, quanto de dengue. Dengue tinha em 2016 1 milhão e 200 mil casos relatados. Até agora são um pouco mais de 100 mil. Alguma coisa está acontecendo com as doenças transmitidas pelo Aedes. Muito provavelmente algum fator climático interferindo na densidade de mosquitos. Isso só de forma gráfica, não tem muito interesse. O que nós sabemos, sim, é que a zika foi importada da Polinésia Francesa. Então, aqui nós temos o número de viajantes chegando ao longo do tempo, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, para essas cidades, passageiros esses vindos de aeroportos da Polinésia Francesa. Conhecendo a incidência na Polinésia Francesa, foi possível estabelecer qual é a probabilidade individual de cada um daqueles passageiros estar infectado com o vírus da zika. E aqui o número esperado de indivíduos portadores do vírus viajando para o Brasil. Total de 18 casos. E aqui os locais receptivos, todos eles com a reprodutibilidade, que é o número de infecções secundárias causadas por um único caso numa população inteiramente suscetível, cujo limiar é 1. Ou seja, se um caso não gerar pelo menos uma infecção secundária, essa doença não se estabelece. E aqui a gente vê o valor esperado da reprodutibilidade da zika nessas diversas localidades. Todas elas com o valor de limiar acima do crítico e, portanto, receptivas para cada um daqueles eventuais 18 infectados chegarem no Brasil. E assim aconteceu. Aqui está o epicentro da grande epidemia que aconteceu a partir de 2015 e também 2016. Por outro lado, se a gente for observar a história da dengue, nós temos também alguns aspectos aparentemente misteriosos. Vejam Recife, que foi um dos epicentros da zika em 2015 e 2016. Isso aqui é a incidência de casos de infecção da dengue no ano de 2002. Então, houve aqui uma enorme epidemia e, de repente, um longo silêncio. Se a gente observar aqui, isso se deveu à imunidade de rebanho, significa que a taxa de ataque aqui observada de 13% da população implicaria no R0 da ordem de 1,15. A mesma coisa salvador. Veja que 2012, dengue, uma grande epidemia com uma taxa de ataque da ordem de 5% e um longo silêncio. O que me faz pensar que não há nenhuma razão para a zika não voltar. Nenhuma razão. O que é interessante é que, no caso da dengue em particular, por conta de um fenômeno particularmente interessante, conhecido como amplificação mediada por anticorpos, que faz com que um indivíduo infectado por um determinado sorotipo, ao se infectar por um segundo sorotipo, tenha uma doença mais grave. O fato de você ter essa possibilidade de uma doença mais grave numa infecção secundária, faz com que a dengue tenha uma dinâmica temporal caótica. Em outras palavras, ela não é previsível. Não é previsível. Então, dependendo da probabilidade de uma taxa de infecções secundárias, você tem aqui uma cascata de bifurcações no número de incidências. Então, o que acontece é que, pelo fato da dengue ter uma dinâmica caótica, ela não é previsível. Se por acaso isso estiver acontecendo com a zika, é perfeitamente possível que a zika também tenha uma dinâmica caótica e, portanto, seja imprevisível. Mas, no fim do dia, como se diz, ela pode voltar. E se eu tivesse que apostar, eu diria que ela vai voltar em algum momento. Se a gente for considerar o que determina uma doença a oscilar, ela ir e voltar a uma determinada população, o parâmetro mais importante é esse, a reprodutibilidade. Eu já falei dela. Aqui é a reprodutibilidade efetiva. O que eu tenho aqui? Isso aqui é o número de infecções secundárias que vão acontecendo, por caso, ao longo do tempo. Quando o tempo é igual a zero, imagina-se que todo mundo é suscetível. Aqui eu tenho a fração de suscetíveis, o número de suscetíveis em relação à população total. Quando todo mundo é suscetível, essa fração é igual a um. Então, eu fico só com o R zero, a reprodutibilidade chamada basal. Ela é uma função da densidade de mosquitos, da taxa de picadas, das probabilidades de transmissão de homem para mosquito e de mosquito para homem. Esse termo me dá a probabilidade do mosquito não morrer ao longo do período de incubação extrínseco, com essa taxa de mortalidade. E aqui eu tenho a taxa de mortalidade do mosquito, dos humanos, a recuperação e a mortalidade pela doença. Todos os ingredientes desse bolo estão presentes. Toda vez que o R for maior do que 1, eu tenho surtos. Um caso gerando mais do que um outro caso secundário. Ou seja, a epidemia cresce. Quando você tem uma oscilação no número de suscetíveis, o que é natural, porque os suscetíveis, eles caem num primeiro momento, porque são consumidos pela epidemia, mas vai nascendo gente, vai repondo essa coorte, então ele começa a crescer. Então, se eu observar aqui, aqui eu tenho o limiar igual a 1, e aqui eu tenho, sem nenhum controle, por exemplo, para a zika, então o que acontece? Ela cai abaixo do limiar, ela para a epidemia. Não tem surto. Começa a crescer com o tempo, a corte dos suscetíveis, até que ela cruza um limiar. Aí eu tenho um novo surto. Chega num certo ponto máximo, consome-se os suscetíveis, começa a cair, baixa do limiar, ela para. Se eu introduzir algum controle, por exemplo, se eu aumentar a mortalidade de mosquitos pelo uso de inseticida, o que acontece é que o período interepidêmico, ele fica mais curto, embora o tamanho, a intensidade de cada surto seja menor. Esse é o modelo clássico, o modelo de Ross MacDonald. Ninguém precisa se assustar e sair correndo, por enquanto, pelo menos. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os atores, seres humanos, hospedeiros e mosquitos vetores. Humanos suscetíveis, infectados e recuperados, mosquitos suscetíveis, latentes e infectados. Uma vez infectado, o mosquito fica infectado para sempre. E aqui está a dinâmica. Então, qual é a dinâmica dos suscetíveis? A dinâmica dos infectados e dos recuperados. Aqui eu tenho a taxa de picadas que os mosquitos infectados dão na população de suscetíveis e uma fração B dessas picadas vão gerar um caso novo. Então, o que acontece? Esse termo é o termo da incidência da doença. É o que vai determinar o número de casos novos. Os humanos se recuperam, tem uma incidência da doença para o mosquito. O mosquito suscetível pica, há vezes por dia, um ser humano infectado e há uma probabilidade Czinho dele se infectar. E depois ele passa por um período de latência e depois do período de latência ele se torna infectante para os seres humanos. Essa é a base, a estrutura básica de tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Muito bem. O que é possível fazer? Uma coisa muito interessante que a gente descobriu recentemente é se eu ajustar uma função contínua aos dados de incidência para Dengue, por exemplo, Então, isso aqui é tempo e aqui é o número de casos novos por mês. A gente multiplica por quatro, porque apenas 25% são notificados para ter o total de infecções. Então, isso aqui é incidência de infecções, não de casos. Se eu tiver essa função contínua, eu posso manipular isso da seguinte maneira. Eu ajustei para a incidência da Dengue uma função que tem essa cara aqui. Para quem está familiarizado com estatística, vai reconhecer isso aqui, parece muito uma curva de Gauss. E, de fato, ela tem a mesma estrutura básica de uma Gaussiana. É uma curva em forma de sino, como a gente viu da incidência. Mas eu sei também que a incidência, como eu acabei de mostrar no modelo de Ross MacDonald, é dada por essa expressão. Os mosquitos infectados I, M, dão A picadas por dia numa fração de suscetíveis, dos quais uma fração B gera um caso. Pronto. A incidência é só isso. Isso significa que se eu souber a incidência que eu ajustei, se eu souber o valor da taxa de picadas, a probabilidade dessas picadas gerarem casos novos, e a fração de suscetíveis, eu consigo quantificar, a partir da curva de incidência, o número de mosquitos infectados. Portanto, essa é a expressão para o número de mosquitos infectados, dado que eu conheço a incidência e os outros parâmetros. a partir dos mosquitos infectados, eu calculo o número de mosquitos no estado de latência, a partir do qual eu calculo o número de mosquitos suscetíveis, e, portanto, a partir da incidência da dengue, eu quantifico o total de mosquitos presente naquela população. Parece mágica, né? Mas essa é a beleza da matemática. Então, se as premissas e os parâmetros são verdadeiros, há de se confiar no resultado. O quão verdadeiro eles são é que mora a discussão. Então, aqui eu tenho o total de mosquitos naquela região, dado que eu conheço a incidência da dengue. Como o mosquito é o mesmo, significa que eu vou estimar o total de Aedes naquela região em particular. Portanto, eu posso tentar estimar o que eu espero acontecer para a zika, chikungunya, febre amarela e outras eventuais infecções transmitidas pelo Aedes. Está certo? Então, está aqui. Essa é a curva do mosquito com seus intervalos de confiança. Como o Aedes esperar, ela mostra uma sazonalidade, né? Ela tem um pico aqui, uma determinada época do ano e depois ela cai. E volta, no ano seguinte, ela repete a curva de sazonalidade. Muito bem. Então, portanto, a partir da curva de incidência de dengue, eu calculei o número de mosquitos. O que eu posso esperar no futuro da zika? O que eu posso fazer agora é o seguinte. Se tem uma determinada localidade em que a incidência da dengue, por exemplo, é positiva. Por exemplo, o Rio de Janeiro em 2012, que foi um ano em que teve muita dengue. Se eu pegar o ano de 2012 como referência para o Rio de Janeiro, eu posso, naquela localidade, calcular qual teria sido o total de mosquitos circulando em cada instante de tempo em 2012 no Rio de Janeiro. Então, se eu fizer uma coisa parecida, por exemplo, para dengue, isso é Salvador, 2015, dados oficiais, a curva pontilhada aqui é a curva de dengue, muito pouca dengue nesse ano, e aqui a curva contínua, a zika. Então, veja, não só o pico da zika é muito mais alto do que o da dengue, como ele aconteceu com um certo atraso no tempo. Isso significa o seguinte. Teve muito pouco mosquito aqui, porque teve pouca dengue nessa época. Ainda assim, nós tivemos um grande surto de zika. Por que esse atraso? Provavelmente porque o indivíduo infectado acabou chegando um pouco mais tarde. Talvez se ele tivesse chegado um pouco antes, o surto teria sido ainda maior. Se tivesse chegado um ano típico, em que a dengue é muito mais importante, o tamanho do surto da zika talvez tivesse sido ainda maior, ainda mais importante. Mas o que é interessante é que eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para zika em Salvador. Então, o que eu tenho aqui? Os dados oficiais de notificação, eu ajusto uma função contínua da incidência. E, portanto, eu vou calcular qual foi a densidade ou o número de mosquitos responsável por esse surto de zika em 2015 em Salvador. A mesma coisa que eu já tinha feito antes. Travou? Ah, voltou. Muito bem. Então, vamos ver se ele coopera. Está aqui. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a curva de incidência para zika, Salvador, 2015. Ok? Aqui o que eu tenho? A curva que me dá o número de mosquitos naquele momento. E o que é mais interessante? Desculpe. Aqui eu tenho a reprodutibilidade. A reprodutibilidade. E aqui eu tenho a densidade de mosquitos. Então, o que acontece? Quando a densidade de mosquitos é o número de mosquitos por habitante. Quando a reprodutibilidade passa pelo limiar 1, eu estendo a curva e determino qual é a densidade crítica de mosquitos responsável pelo surto de zika. Olha, da onde vem isso? Veja, essa é a densidade crítica de mosquitos. Esse aminho já apareceu lá na fórmula da reprodutibilidade. Então, eu tenho aqui o inverso da fração de suscetíveis e uma constante onde estão presentes apenas os parâmetros determinantes da reprodutibilidade daquela infecção. Se eu conhecer ou tiver uma boa estimativa desses parâmetros e se eu conhecer a fração de suscetíveis, eu determino qual é a densidade crítica. Mas eu não precisei fazer nada disso, porque eu calculei empiricamente a partir dos dados de incidência da zika. Então, agora eu sei que a densidade crítica para deflagrar um surto igual o de Salvador em 2015 é 1,5 mosquito por habitante. Portanto, se eu projetar isso para uma situação diferente, por exemplo, dengue no Rio de Janeiro. Se eu conheço a incidência, eu consigo calcular qual é o número de mosquitos e, portanto, eu consigo calcular qual é a densidade crítica. Então, assim, por exemplo, aqui um exercício, eu tenho a curva de incidência para dengue e aqui eu tenho a incidência de mosquitos. Veja que, nesse momento, a densidade de mosquito passou o limiar. Passou o limiar, portanto, aqui eu tenho condições de ter um surto de zika desde que chegue alguém infectado. Isso é fundamental. E vai ser mais fundamental ainda a hora que eu começar a apresentar. Em seguida, qual é o momento ideal para se introduzir uma vacina preventiva contra a zika? Então, qual é a ideia? A ideia é propor um instrumento de vigilância que, a partir de dados de incidência, me permite estimar qual é a densidade de mosquitos naquela localidade que explica aquele surto. E, portanto, eu posso deflagrar alguma ação preventiva de saúde pública assim que essa densidade passar do limiar crítico para a zika de um e meio mosquito para cada habitante. Além disso, se esse atraso no tempo que se observou entre o pico da dengue e o pico da zika for dessa ordem de grandeza, significa que tem um tempo de sobra para tomar alguma ação preventiva. Por exemplo, uma vacina. Então, se eu for ajustando a curva de incidência da dengue, eu nem preciso esperar chegar ao pico, porque aqui, nesse momento, a densidade de mosquitos já passou do limiar. Portanto, aqui eu já tenho as condições. É certo que tem suscetíveis no Rio de Janeiro. Disso ninguém duvide, como em São Paulo. Basta chegar alguém infectado. Dado que a densidade de mosquitos está acima do limiar crítico, eu tenho todos os ingredientes para um novo surto. Muito bem. Se eu quiser, então, fazer uma vacina preventiva, eu faço exatamente a mesma estrutura do modelo de Ross-McDonald, com a diferença que eu vou acrescentar um termo de vacinação aqui. Então, eu vou vacinar os suscetíveis. Aqui. Aqui eu tenho uma taxa de vacinação. Está certo? Então, o que eu preciso fazer? Qual é o momento ideal para se introduzir uma vacina? Eu tanto posso introduzir, através do monitoramento da densidade de mosquitos, assim que ela passar do limiar, como eu posso esperar o primeiro caso. Aí vai depender de quem vai tomar essa decisão. Então, por exemplo, o mesmo algoritmo utilizado anteriormente. Ajusta uma incidência, calcula a densidade de mosquitos, e o PowerPoint cismou com esse slide. Ele travou exatamente no mesmo, alguns minutos atrás. Deve ter algum erro nessas equações. Então, vamos lá. Uh, lalá, uh, lalá, uh, lalá. Calma. Muita calma nessa hora. Ah, ele está salvando. Veja que coisa interessante. Bill Gates é um sujeito simpático. Muito bem. Aqui estamos. Então, aqui estamos. Pelos dados de incidência, como eu já havia mostrado, eu consigo calcular o momento em que a densidade crítica de mosquitos passa o limiar. Os virologistas diriam que tem algum vírus. A mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho a reprodutibilidade, assim que ela passa de um, eu tenho a densidade de mosquitos. Então, eu determinei o momento em que isso aconteceu. Aqui eu posso fazer a mesma coisa para a dengue. Eu tenho toda a curva de incidência da dengue e o momento em que a densidade de mosquitos passou do limiar. Se o momento ótimo para se introduzir essa vacina é determinada por essa taxa de vacinação, isso aqui é a eficácia da vacina, ou seja, a capacidade que essa vacina tem de controlar, baixar a reprodutibilidade ao valor menor do que um, é o mais cedo possível. Isso parece óbvio à primeira vista, mas, na verdade, isso significa que, se esperar mais do que o primeiro caso, a eficácia dessa estratégia vai decair exponencialmente. Idealmente, eu diria que o momento é monitorar a densidade de mosquitos e logo que ela passar do limiar crítico, introduz-se essa vacina. Ok? Bom, aqui está a duração de uma campanha, porque certamente introduzir uma vacina como essa seria um momento único, um evento transversal com uma grande campanha de imunização. E qual é o tempo que eu deveria manter essa estrutura de imunização? Veja, o que eu tenho aqui é a densidade, aqui é a eficácia vacinal, esse é o limiar da imunidade de rebanho. Assim que eu passar esse limiar, a doença vai ser controlada, porque não tem mais proporção de suscetível suficiente para mantê-la. A diferença aqui é o seguinte, se eu distribuir, por exemplo, uma cobertura vacinal ao longo de um período muito longo, eu vou precisar vacinar muito mais gente do que se eu concentrar, por exemplo, 25% da população de suscetíveis vacinados no período de um mês é suficiente para controlar um surto. Já a gente cruza a imunidade de rebanho para controlar esse surto. Isso também é uma informação importante, porque vai dizer que uma campanha não pode, se ela for durar por seis meses, o que significa que nesse intervalo de seis meses as pessoas continuam pegando a doença. Então ela tem que ser o mais cedo possível e concentrada em um período suficientemente curto. Vamos ver agora como é que a gente consegue otimizar uma estrutura para introduzir essa vacina no calendário de imunização. Então, aqui eu vou fazer uma analogia. Bom, todo mundo sabe da síndrome da zika congênita, malformações, sistema nervoso central e assim por diante. Isso está muito bem conhecido. Nós tivemos aí um número enorme de casos da síndrome da zika congênita. E daí que eu me lembrei de uma estrutura que nós propusemos há 25 anos atrás, uma outra doença parecida, a rubéola. Em 1992, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo decidiu introduzir, ou estava considerando a possibilidade de introduzir a vacinação contra a rubéola. Não estava no calendário de imunização. E havia um medo muito grande de quem tomava a decisão de um efeito curioso que acontece em vacinação de doenças que têm dependência etária, que é o chamado desvio da faixa etária. Todo mundo falava, mas ninguém sabia exatamente o que era. O que significa isso? A idade média de aquisição da primeira infecção nessa categoria de doenças é o inverso da média da força de infecção. A força de infecção nada mais é do que a densidade de incidência, ou seja, o número de casos novos por habitante. No caso, a rubéola tinha uma idade média de primo-infecção de seis anos. Quando a gente vacina, a força de infecção cai. A incidência tem que cair. Como a idade média de aquisição é o inverso dessa incidência, quando a incidência vai caindo, a idade média vai subindo. E o medo é que a idade média de infecção da rubéola pulasse de seis para vinte anos. Então, esse é o chamado fenômeno desvio da faixa etária. E, portanto, era preciso que se fizesse um cálculo exato para que a gente garantisse que a idade média de primo-infecção pulasse de seis para cento e cinquenta. Ninguém vai se preocupar se o velhinho de cento e cinquenta pegar a rubéola. O que não pode é na janela de reprodução, por causa da rubéola congênita. Ora, mutatis mutante, nós temos aqui uma doença que causa uma síndrome congênita e que, se eu pretender introduzir uma vacina no calendário de rotina, de imunização, ela vai ser em crianças. Então, eu preciso saber uma série de fatores para que eu possa usar o mesmo modelo que nós usamos para a rubéola. Aí nós fizemos a conta. Olha, o resultado final foi o seguinte. se conseguir garantir 80% de cobertura vacinal, pode introduzir a vacina. Mas isso depois de um estudo empírico de campo que envolveu mais de 10 mil crianças no município de São Paulo, para que se determinasse todas as soroprevalências e todos os outros parâmetros para a rubéola. Rubéola é transmissão direta, é muito mais simples do que um mosquito. Bom, então, aqui está, essas são os componentes para que eu possa calcular, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um risco de pegar essa infecção ao longo de toda a vida. Esse risco, ele vai ter que ser minimizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um modelo de otimização. Eu vou minimizar o risco daquela população pegar uma determinada infecção. Então, quais são os componentes? A força de infecção, a gente denomina isso lambda, a taxa de soroconversão, ou seja, qual é a fração das crianças que uma vez vacinadas soroconvertem. Eram soronegativas e ficam soropositivas. Dá uma ideia da pega da vacina. E uma indesejabilidade daquela infecção. O que é essa indesejabilidade? Significa qual é o intervalo de idade que eu não quero que as pessoas peguem aquela doença. Então, por exemplo, sarampo. Se eu tiver o desvio da faixa etária por uma vacinação subótima do sarampo, não tem problema. Porque o sarampo é uma doença grave para os pequenininhos. Mas, se eu tiver uma doença que atinge a idade reprodutiva, então, eu tenho que colocar uma função que me expressa essa indesejabilidade como função da idade. Que nada mais é do que a própria curva de reprodução daquela população. Então, aqui estão os componentes. O que eu vou fazer? Isso aqui é o risco de aquisição dessa infecção. Ele é uma função da incidência da doença, da capacidade de soroconverter ao contato com o vírus, tanto natural quanto o vacinal, a indesejabilidade. Isso aqui é a probabilidade de uma vez infectado não soroconverter, ou seja, não virar um caso novo. Então, vamos lá. Por partes. A força de infecção, que é a incidência. É a incidência, número de casos novos por unidade de tempo por habitante. A soroconversão vacinal, ou seja, a capacidade que essa vacina tem de soroconverter os negativos. A indesejabilidade dependente da idade. Qual é a janela etária que eu não quero que as pessoas se infectem com essa infecção? E essa é a probabilidade dessas crianças não soroconverterem, tanto pela infecção natural quanto pela vacina. Vamos ver o que aconteceu com a rubeula. Então, o que eu tenho aqui? Esse é o perfil de soroprevalência da rubeula antes da introdução da vacina. Então, é a proporção de crianças com a idade em meses que eram positivas pelo contato natural com o vírus selvagem. essa é uma expressão que me permite calcular. Se eu souber qual é a fração em cada idade das crianças que são soropositivas, por exemplo, para uma curva como a que eu acabei de mostrar, eu calculo a força de infecção. Então, empiricamente, eu vou no campo, eu meço a curva de soroprevalência, eu tiro a força de infecção. Então, o primeiro ingrediente está calculado. Como eu disse, a idade média de prima infecção tem essa expressão horrível aqui, mas o que interessa é que ela é o inverso da média da força de infecção. Se eu vacino, isso aqui cai, portanto, isso aqui sobe. Daí o chamado desvio da faixa etária. Aqui eu tenho a curva da força de infecção, calculada empiricamente por dois métodos. Então, vejam, ela tem um pico aqui que é um pouquinho anterior à idade média da prima infecção. A idade média está mais ou menos por aqui. Como isso aqui é uma distribuição de incidência, que tem um viés para a direita, então a média está um pouquinho acima do pico. Aqui tem um fenômeno extremamente interessante que foi descoberto na época. A curva é um pouco confusa, eu vou explicar com calma. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a força de infecção sem a vacina. Então, aqui é a força de infecção sem a vacina. Acabei de mostrar. Aqui eu tenho as curvas de força de infecção depois da vacina e a proporção de cobertura. Essa família de curvas aqui para a direita, o desvio da faixa etária, como eu acabei de explicar, é quando se simula uma vacinação abaixo da idade média de prima infecção. A família de curvas para a esquerda é um fenômeno curioso que foi aqui pela primeira vez apontado. Se eu vacino acima da idade média de prima infecção, há um desvio da faixa etária para baixo. Ou seja, a faixa etária vai cair, mas o que é interessante é que aqui com 35% de cobertura, olha o impacto na força de infecção. Embora a idade média foi para frente, a probabilidade de infecção é muito menor. Se a gente for para 80%, como foi proposto, ela vai lá para cima. Aqui, mesmo vacinando 100%, eu não consigo eliminar a doença. Por quê? Se eu vacino depois da idade média da prima infecção, eu deixo um contingente de crianças que não foi vacinada e que, portanto, vai pegar a doença. Mesmo se eu vacinar todo mundo antes da idade média, eu vou continuar tendo casos. Para ter uma ideia, na época, o Reino Unido vacinava as meninas aos sete anos de idade, depois da idade média de prima infecção. E eles não conseguiam erradicar a rubela. Tinha rubela, tinha rubela, tinha rubela, tinha rubela. Bom, essa é a curva que a gente usou para indesejabilidade. Então, o que é isso? Nada mais é do que o valor reprodutivo das mulheres que têm essa janela de reprodução. Começa aos 12 anos, depois vai caindo. É uma curva de fertilidade da população do estado de São Paulo. E aqui está a otimização. Então, o que eu tenho? Aquele risco esperado de aquisição da doença, aqui antes da vacina e aqui simulando as diversas momentos, as diversas idades em que a vacina fosse introduzida. E aqui as proporções de cobertura. Vejam que aos 90%, o momento ótimo para se vacinar era aos 13 meses. É o que minimiza o risco. E, portanto, isso foi apresentado para a Secretaria da Saúde. Eles, incrivelmente, acreditaram e introduziram a rubéola no estado de São Paulo, a vacina contra a rubéola no estado de São Paulo. Mas tem um outro parâmetro que precisava ser estudado, que é essa relação do número de casos de síndrome da doença congênita antes, aliás, depois em relação a antes da vacinação. Tem essa expressão horrível aqui que eu posso explicar. Isso aqui é a incidência da síndrome congênita das mulheres antes da introdução da vacinação. Aliás, depois. Está errado esse slide. Aqui é depois. Aqui é antes. E o resto é a força de infecção. Veja a simulação que interessante. Se eu vacino entre sete e oito anos, como era o que o Reino Unido fazia, essa é a proporção de cobertura vacinal e aqui é essa relação. Vejam que vacinando entre sete e oito anos, eu nunca tenho um aumento no número de casos de rubéola congênita, mas eu só vou conseguir erradicar isso vacinando lá para 70%, 80%. A estratégia de vacinar entre um e dois anos que foi adotada, ela tem um perigo. se a vacinação de rotina for muito baixa, eu pioro a situação, eu passo a ter mais casos do que antes. Mas se eu garantir que isso está acima, por exemplo, de 40%, eu simplesmente não espero mais ter casos de rubéola congênita. E foi isso que aconteceu. Então, aqui o que que a gente tem? Os casos, era um total de casos de 48 em 1992, em 93 caiu para 15, em 94 foi para 1, e a gente praticamente erradicou a síndrome da rubéola congênita. Todas essas estimativas podem perfeitamente ser adaptadas para o caso da Zika. Tão logo a gente tenha os resultados da soroprevalência por idade, certo, Dr. Esper? Tão logo eu tenho os resultados que o Dr. Esper vai me dar, a gente vai poder desenhar qual seria uma estratégia ótima para não só controlar num surto ou uma vacina preventiva, mas também introduzi-la no calendário de imunização. Antes mesmo da vacina estar pronta. Isso é mais ou menos inédito. E eu termino aqui deixando a minha citação preferida do Ronald Ross, que foi o cara que descobriu que a malária era transmitida por um mosquito, razão pela qual ele ganhou o segundo prêmio Nobel da história. O primeiro foi Von Bering com o soro antidiftérico e que ele dizia o seguinte, olha, na verdade, toda epidemiologia tem que ser considerada matematicamente se é para considerá-la cientificamente. Dizer que uma doença depende só de alguns fatores não é dizer grande coisa. Muito obrigado pela presença e atenção de vocês. muito obrigada professor pela sua brilhante conferência. Muito obrigado. E agora a palavra está aberta para considerações e questões do público. Eduardo, você mostrou aquela dinâmica complexa e depois você abre para a dengue, mas ali é que você estava considerando o fato de que você tem uma exacerbação imune e você tem uma sequência de infecções por sorotipos diferentes. Isso te torna imprevisível o que vai acontecer em termos de doença. Mas, por exemplo, no caso atual da ZIC, onde a gente tem praticamente um único variante, com quase praticamente o mesmo vírus que está circulando aqui, o que você esperaria estar explicando essa imprevisibilidade, uma vez que a gente não tem o dado do herdmion, a gente não sabe como é que está. Mas a gente não, a gente tem certeza que existe uma variabilidade tão significativa para causa disso. Seriam outros vírus? Seria a interação com o dengue, então? Sim, sim. Imunidade cruzada, como já existe, já se sabe que tem uma imunidade cruzada com outros flavivírus, pode acontecer de você ter o efeito de amplificação por anticorpos. Eu não sou imunologista. Eu só sei o que a dengue está mostrando. Eduardo, parabéns pela palestra. Eu vou repassar para você a pergunta que mais me fizeram no último ano. Você acha que a febre amarela vai urbanizar? E como você acha, frente a esses modelos que você descreveu agora, como a vacina vai funcionar, tanto nessa questão urbana, como na prevenção de uma provável urbanização? Para a febre amarela? Isso. Olha, eu tenho uma ideia que algumas pessoas consideram entre maluca e perigosa. Como eu sou amigo do editor, eu consegui publicar recentemente que é a proposta de vacinar o macaco. Vacinar o macaco. Vacinação dos primatas não humanos. Não estou falando em vacinar na Amazônia, mas nos nossos parques, veja, o jardim zoológico fechou. O jardim zoológico trancou os macaquinhos. Por que não vacinou? Ah, mas não se sabe se a vacina funciona. Meu Deus do céu, a vacina foi desenvolvida no macaco. A dose protetora da vacina foi determinada quando eles podiam fazer isso, vacinavam o macaco e botavam o vírus em cima. Inclusive a dose da vacina foi determinada vacinando o primato senão humano. Se não fizer isso, nós vamos ter surto ano que vem e no outro ano e no outro ano e no outro ano. Veja, eu não acho que o que aconteceu aqui foi uma exceção. É claro que teve algum fator ambiental que desencadeou a episotia entre os primatas não humanos. E não há nenhuma razão para achar que isso não vai acontecer de novo. Parece que o Aedes não é suficientemente competente para transmitir a febre amarela entre humanos. Parece. Aliás, é a única explicação para a gente não ter a urbanização dela até agora. Mas acho que o Chico vai me ajudar a responder essa pergunta. Não pretendia. é brilhante a palestra. Muito obrigado. Muito interessante, como sempre. Duas questões aí em relação aos modelos. É muito bom ver essas coisas de novo. Na questão da DENG, você construiu a curva, depois igualou lá com a incidência, mas você não levou em conta os quatro sorotipos. Não precisa se levar em conta naquela avaliação, naquela abordagem que você fez? Felizmente, os sorotipos, eles têm sempre uma predominância. Então, mesmo quando você tem dois sorotipos circulantes, tem um deles que predomina. Está certo? E essa relação, ela é bastante desigual. Então, quando você tem o quatro, você tem um pouquinho de um, às vezes você tem muito do um, tem um pouquinho do quatro. idealmente, idealmente, você construiria isso para cada um dos sorotipos. No caso, como o mosquito transmite da mesma forma, independentemente do sorotipo, embora isso seja uma premissa do modelo, eu não preciso saber qual que é. Entendi. Bom, uma segunda questão. Quando você mostrou a curva, não sei se de Recife ou de Salvador, de Dengue, depois de Zika, uma distância entre elas, e a incidência de um pico de Zika muito mais alto que de Dengue e por mesma quantidade de mosquitos. E depois você fala que eu precisaria de um mosquito e meio por habitante para ter Zika. Com aquele gráfico, eu posso dizer que eu precisaria de mais mosquitos para ter Dengue? Que o limiar de mosquitos para Zika é menor do que para Dengue? Não nesse caso, porque aquela curva de Dengue foi tão baixa porque tinha muito pouco suscetível para Dengue. Felizmente, 100% da população de Salvador era suscetível para Zika. Então, aquilo lá, a gente é nada de braçada, eu não preciso fazer consideração nenhuma. Por isso que eu calculei os mosquitos pela Zika. E essa densidade crítica vale para Zika. Para Dengue, provavelmente, você deve ter uma outra densidade crítica, que não é muito fácil de determinar, porque você precisa saber quantos suscetíveis tem naquela população. É claro que a taxa de picadas é a mesma, a mortalidade do mosquito é a mesma, o período de incubação extrínseco já não é, a duração da viremia no paciente não é a mesma, então você tem que adaptar. Mas ali, no caso, não é que, eu não posso dizer se tinha pouco mosquito, por isso teve pouca Dengue, porque teve muito pouco suscetível. É uma história acumulada aí de Dengue em Salvador, que é o que, o mosquito faz o que pode, isso você sabe melhor do que eu. Então, se não tem comida, a doença não pega. Mas sabe, eu tenho um pouco de dúvidas a respeito do impacto da vacina que você apresentou. Notei nos slides que você faz modelagem pela eficácia vacinal. Então, coloca os casos 130, 100%, etc. Agora, você fez exercícios também com a durabilidade de proteção? Não. E a outra pergunta é, imagina uma vacina que tem a dose única versus uma vacina que tem uma vacinação com esquema mais prolongado. Você acha que isso iria interferir muito? Absolutamente, muito. Isso aqui parte do pressuposto, veja, por acaso, eu sou físico. E os físicos costumam dar aula de dinâmica considerando um elefante perfeitamente esférico e sem atrito. Você deve lembrar disso. Essa vacina, ela é perfeitamente esférica e sem atrito. É uma vacina de dose única com eficácia de 100%, barata. Agora, se você não, olha, você está fazendo um negócio, não nem tem a vacina ainda. Apareceu a vacina, ela precisa de duas doses, ela tem uma eficácia de 80%. A gente recalcula tudo de novo. Tudo de novo. Eu fiz essa pergunta porque a gente está trabalhando com uma vacina que é produzida no VRC, num estudo fase 2B que está em andamento. E essa vacina está longe de ser essa vacina esférica sem atrito. Perfeitamente esférica e sem atrito. Porque ela tem, primeiro, uma vacina de DNA, segundo, que ela é uma vacina com três doses com intervalo de um mês. E, tendo o exemplo outras vacinas de DNA, a gente já espera que não seja uma maravilha de imunogenicidade quando a gente compara, por exemplo, com vacina da febre amarela de vírus atenuado, sarampo, essas coisas. Agora, o que mais me preocupa é que, quando você olha no desenvolvimento de novas vacinas contra Zika, a gente está percebendo que muitos desses cavalos dessa corrida estão parando no meio e estão ficando para trás. Em parte, porque a Zika está aparentemente, está nos deixando momentaneamente e, segundo, porque o investimento dos vários governos e órgãos de fomento a essas linhas de desenvolvimento estão minguando todas elas. E, talvez, a gente tenha que modelar coisas com vacinas imperfeitas. Perfeito. Isso é totalmente possível, não tem nenhuma dificuldade adicional, é só precisa dar os ingredientes. Então, se você quer bolo, você tem que me dar fermento, farinha, ovo, leite condensado. Se me der água e sal, eu faço aquele pãozinho miserável que se der da Bíblia, etc., que é o que eu tenho aqui agora. Acho que o Helder... O Eduardo. Bom, as suas fórmulas já eram bastante longas para mim, mas talvez eu não tenha visto naquela fórmula específica de 1.5 mosquitos por pessoa para surto, se daria para incluir, ou seja, já estava incluído já, por exemplo, uso de mosquiteiro, repelente, para você usar isso na conta. Tá. Até para ver se é mais barato investir, né? Então, bom, vamos lá. Mosquiteiro, para Aedes é um problema, né? Você tem que ter um mosquiteiro que você sai andando com ele. É, porque ele pica de dia, né? Aliás, mosquiteiro é muito interessante, porque mosquiteiro está controlando a malária na África, apesar do fato de que em muitos lugares as pessoas usam mosquiteiro para pescar, véu de noiva. Aí, a Organização Mundial fala, vamos fazer um mosquiteiro verde, né? Ah, não tem problema, as noivas estão todas de verde para combinar com o véu. Naquela expressão, você tem dois parâmetros, que eu não vou voltar, mas só para lembrar, né? Quando você usa mosquiteiro ou repelente, você diminui a taxa de picadas, o azinho. Quando você usa um inseticida, você aumenta a taxa de mortalidade, que é o MIEME. Tá certo? Então, ali, você simula o que você quiser. Se você, olha, eu estou aplicando um mosquiteiro aqui que tem 80% de redução na sobrevida do mosquito. Eu ponho lá. Ponho lá. Isso significa que aquela expressão em que eu determinei 1,5 mosquito por habitante é sem nenhuma forma de controle. E nisso eu estou bastante tranquilo, porque não tem nenhuma forma de controle em andamento no país. vamos combinar. Quer dizer, quando o governo diz que caiu 85% a incidência da dengue porque o governo está combatendo, porque o mosquito não pode ser maior que um país inteiro, é. Você sabe disso. É. O Aedes é inerradicável. Pode fazer o que quiser. Os inseticidas não funcionam. Enfim, eu considero a terceira praga urbana. Depois do rato e das baratas é o Aedes Egipto. Onde tiver gente e calor vai ter a Aedes Egipto. Não tem jeito. Então, daí que naquela expressão eu não incluí, mas é facilmente adaptável pra você colocar repelente, mosquiteiro, inseticida, larvicida, tudo que você puder. Mosquito transgênico, cabe tudo lá. Coração de mãe. O Paulo está perguntando se foi calculado qual é a eficácia máxima que se consegue com medidas que existem. Então, veja, como você tem uma densidade de mosquito relativamente baixa, porque 1,5 mosquito por habitante, Chico vai me corrigir, eu acho que é pouco mosquito. É pouco mosquito. Ou seja, pra você baixar da realidade, por exemplo, pro Rio de Janeiro em 2012, a densidade de mosquito pra explicar aquela epidemia era 6, 7, em alguns lugares chegou a 20. então você tinha 20 mosquitos por habitante. Pra você baixar isso da 1,5, olha, precisa muito elefante perfeitamente esférico e sem atrito, porque é realmente é uma praga urbana muito difícil de controlar. Não vai ser por aí. O que eu quero dizer é o seguinte, o que vai controlar se algum dia é vacina. Oi, Patrícia. Oi, Eduardo. Só uma pergunta. Apesar de ter achado extremamente fácil tudo isso que você explicou, eu fiquei pensando o seguinte, de volta naquela curva de dengue menor e zika maior, aqueles dois picos. Sim. E você considerou mosquito, um e-mail por pessoa, etc, etc. Eu fiquei aqui pensando, considerando tudo que a gente ouviu ontem também. Provavelmente você não colocou ali naquela sua curva, mas e a transmissão sexual? A transmissão sexual do ponto de vista epidemiológico é irrelevante. Irrelevante. Absolutamente irrelevante. Em termos populacionais, é um Epsilon. Agora, se você vai para um lugar que não tem a Aedes, mas aí é outro departamento. Outro departamento. Onde não tem mosquito, é claro que a transmissão sexual é importante. aonde a gente tem 20 mosquitos por habitante, é mais importante o sexo do mosquito. Não da gente. Está onde? Eduardo, eu falei uma pergunta, na verdade, com dois desdobramentos, e acho que é nessa direção mesmo, que todos os seus cálculos, inclusive de incidência previsão e previsão de mosquitos infectados, não estavam lá incluídos à questão da transmissão sexual, você acabou de responder o seu posicionamento, mas também tem uma questão que quando você pensa numa reincidência, ou seja, num novo ciclo e um novo surto, a questão da soroconversão é importante, porque a soroconversão hoje existe, não é medida, não é mensurada, mas acredita-se que depois dessa grande dispersão do vírus, uma parte importante da população já é soroconversão. E quanto isso deveria influenciar na previsão de um novo ciclo de dispersão? Então, é verdade, quer dizer, a zika não está causando grandes surtos, mas ela está comendo pela borda, ela está por aí e está soroconvertendo as pessoas. A se julgar pelas estimativas preliminares da reprodutibilidade da zika está em torno de dois, ou seja, quando uma população é inteiramente suscetível, você coloca um caso, ele vai gerar outros dois, significa que a imunidade de rebanho é de 50%, porque a imunidade de rebanho é um menos um sobre R0. Então, se R0 é dois, um menos meio, meio, 50%. para chegar a 50%, há que se ter um número muito grande de casos. O que significa que mesmo esses dois, três mil casos que estão sendo relatados, você multiplica por cinco, porque 20% etc, etc, você não deve ter esse ano, digamos, 50 mil casos numa população de 200 milhões. não vai dar imunidade de rebanho. Deu em Recife, deu em Salvador, mas no Rio, São Paulo, no interior lá de Mato Grosso, Goiânia, foi tudo sub a imunidade de rebanho. Portanto, ela só não está voltando por alguma razão climática que está influenciando a densidade de mosquitos, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Alguém vai ter que medir. Aí é o Chico que vai ter que se virar e me dizer quantos mosquitos tem por aí. E o Renato também. Não pense que você vai escapar, não. Sabe o que é que... A pena, porque eu queria trazer uma pessoa que não está aqui, que é o professor Furatini. Oh, que saudade do professor Furatini. Ele falava umas coisas bem bacanas. Uma das coisas que ele explicava é essa diferença que a gente tem tão importante entre o fato de você ter a febre amarela urbana na África e silvestre aqui. Ele dizia que era por causa do nível de infestação, que está numa linha muito parecida com o que está por trás do que você está falando, de uma certa forma. Você está dando muito ênfase para essa questão do mosquito. Não era só isso. Esse urbana na África versus... Aqui já teve urbana no passado. Será que o Aedes... Era outro Aedes, eu não tenho dúvida. Era outro Aedes. Era outro Aedes, mas também eu acho que apesar do nosso levante um pouquinho mais, talvez mais branco e esférico, talvez melhorou. Justamente, o que eu queria te perguntar é mais ou menos essa linha. Quer dizer, você poderia inferir pela diminuição de casos de dengue que tem e mesmo a não reparação de zika nas regiões que estão aparecendo febre amarela? Poderia explicar a não urbanização da febre amarela ou pelos modelos que tem? Ou você acha que o mosquito que mudou completamente está mais tímido com a febre amarela? É, eu acho que o termo certo é incompetente. Eu acho que o mosquito não é competente para transmitir a febre amarela. Seúde. É. Competência seúde. Isso. É. Coeunde. mas o que eu acho é o seguinte, não dá para saber porque eu não consigo estimar a densidade crítica de mosquito para a febre amarela porque eu não conheço os parâmetros envolvidos nesse cálculo. Então, eu não sei, por exemplo, um mosquito pica um indivíduo, um aedes pica um indivíduo com viremia de febre amarela. Qual é a probabilidade dele se infectar? Quer dizer, dá para calcular? Você faz um xenodiagnóstico, tal, mas aí tem o contrário. Tem um mosquito que tem o vírus da febre amarela, ele pica um indivíduo suscetível. Qual é a probabilidade dele gerar uma infecção? Só para você ter uma ideia, nós estamos calculando isso para a malária na Amazônia agora, essa probabilidade, ou seja, um aedes, um anófiles d'Arlinge infectado com plasmódio vivax pica um indivíduo suscetível, ele tem uma probabilidade de 0,1% de gerar um cálcio. Ou seja, e ainda assim, você tem meio milhão de casos de malária na Amazônia, porque tem muito mosquito. E pica muito, pica muito. O anófiles d'Arlinge pica 20 vezes por dia. O aedes uma vez cada três dias. Então, se eu não conheço esses componentes, para a dengue a gente sabe muita coisa já, dá para estimar. você supõe que não é muito diferente para a zika e aí tenta fazer essa ponte. Eduardo, uma coisa que eu queria que você comentasse é sobre essa questão que nós temos que na Ásia nós não temos a febre amarela. E já tem estudos que mostram que talvez o mosquito de lá seja menos competente. Mas existem, acho que outros fatores. O que você... Eu acho o seguinte, essa é a pergunta de vários milhões de dólares. Por que não tem febre amarela na África? Desculpe, na Ásia. África tem de sobra. Não tem febre amarela na Ásia? A minha hipótese é a seguinte, isso nós modelamos, publicamos já, já tem quase dez anos. Nós testamos todas as hipóteses no modelo. Imunidade cruzada por flavivírus, não explica. Demanda de vacinação para quem chega, não explica. Enfim. A única coisa que explica é a seguinte, a densidade de mosquito necessária para transmitir a febre amarela é muito maior do que a necessária para transmitir, por exemplo, dengue ou, por isso, azica. Na Ásia, tem muito albopictus. Então, é muito provável que a presença do albopictus por competição mantenha a densidade de Egipte abaixo do limiar crítico. Tem tanto albopictus na Ásia, afinal de contas, é o tigre asiático, que o Aedes egipte não consegue cruzar o limiar da densidade crítica para transmitir febre amarela. Isso é uma hipótese, apenas uma hipótese. Por que que o albopictus nós não perguntamos? Por que não, né? Tem que perguntar para ele. Não tem a menor ideia. Agora, veja, nós estamos diante de um experimento natural interessante. Por que? Na África tem muita febre amarela, urbana, e tem muito pouco albopictus. E o albopictus está chegando. Então, se a gente tiver um jeito de monitorar essa relação Egipte e albopictus na África e comparar com a Ásia, é possível que se em algum momento o albopictus chegue a essa mesma relação que na Ásia, a incidência de febre amarela deve cair. E aí, pronto, você testou a hipótese. É um experimento natural. É, é. É, e a África tem três ciclos de febre amarela, não é só dois, né? Maurício queria fazer uma pergunta. Estou perguntando aqui, mas tem alguém na minha frente. Ah, desculpe. Professor Massaro, pra se revê-lo. Tudo bem. Eu vim de lá do centro da confusão, lá de Recife, onde as coisas explodiram, onde a gente teve uma quantidade enorme, maior no Brasil, síndrome congênita do Zika vírus. E eu estou aqui no laboratório do professor Luiz Carlos fazendo uns estudos e aproveitei e trouxe uma matéria sobre acompanhamento dos limites das crianças com Zika. Nessa mesma matéria vem um balanço das árvores viroses em Pernambuco publicado pela Secretaria de Saúde do Estado. Essa quantidade de casos foi relatada entre o período de 31 de dezembro do ano passado a 14 de julho agora, quer dizer, não tem nem um mês da última estimativa. então foram notificados 494 casos suspeitos clinicamente e descartados 553. Isso é interessante, porque deu um número de casos negativo. De Zika. E os que tinham sorologia para Zika positivos, mesmo guardando as reações cruzadas, foram apenas 28. Se a gente dividir esses 28 por 6 meses, a gente teria 4.5 casos de Zika no maior estado infectado em um mês inteirinho. O que o senhor acha dessa... Não tem suscetível. O senhor acha que a população está zero convertida? Eu acho que sim. Veja, se você fizer as contas, é muito provável que o Recife tem 2 milhões e meio de habitantes? Área metropolitana. 2 milhões e meio. Se a proporção de imunidade de rebanho é 50%, significa que para de fato explicar que zerou por conta disso, precisaria ter tido mais de um milhão de casos. Pode ser que tenha tido. 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 A interpretação seria uma infecção maciça da população. Isso. Uma seroconversão maciça protegendo e por conta disso a gente não tem viremia para manter o ciclo. Isso. É exatamente como aconteceu com a dengue que deu um surto em 2003 e ficou 10 anos silenciosa. Depois voltou. Por quê? Porque em 10 anos nasceu gente. Imagine uma situação hipotética de uma gestante que deu que teve um filho microcefálico. Isso as gestantes com microcefalia estão agora com 2 anos e 6 meses. Se o senhor mais ou menos se o senhor fosse fazer uma previsão de uma sorologia para IgG dessa gestante o senhor acharia que ela estaria positiva ou negativa? Vamos lá. Não sei. Não sei. Essa é a resposta. Não sei. Se a gente pegasse uma mulher da mesma faixa etária nessa mesma localização mas que não tem nenhuma informação sobre gica vírus ou microcefalia e a gente também testasse como o senhor falou com uma sorologia prospectiva para a gente saber o grau de seroconversão em 2 anos e 6 meses que é mais ou menos o tempo de surto que a gente tem. Uma pessoa que não teve nada clínico aparente. a gente considerando a ausência de casos notificados pela Secretaria de Saúde a probabilidade vou falar sua linguagem matemática a probabilidade maior seria de a gente encontrar uma soroconversão nessa pessoa que nunca teve nada. Então deixa eu reformular sua pergunta. Se eu sortear uma pessoa de Recife hoje em dia qual é a probabilidade dele ser soropositivo para Zika? Isso. Eu diria que é mais de 50%. Mais de 50%. Ok. A gente vai testar. Porque assim aqui temos ainda os dados de dengue e chikungunya para o mesmo período. E é baixinho. Não trocou a gente não tratou ninguém a gente não vacinou ninguém e a gente teve 13 mil casos notificados e 3 mil casos confirmados para dengue. Para dengue. E nesse ano? Nesses 3 meses. Em 6 meses. Não é pouco não. Não é pouco não. Portanto tem mosquito lá. E muito. Portanto não tem Zika porque não tem suscetível. Aí fechou o ciclo. Porque não tem suscetível. Não tem viremia. É. Então aposta na soroconversão como isso. Acredita que essa soroconversão é a mesma base que existe na Polinésia Francesa naqueles locais que não repetiram mais casos de Zika? Eu acho que sim. Eu acho que certamente em IAP sim porque lá a taxa de ataque foi 75%. Que é muito acima do limiar necessário. Na Polinésia Francesa talvez também tenha acontecido imunidade de rebanho. A Recife e Salvador eu não tenho muita dúvida não. Certo. Oi. Finalmente Figo. Eduardo, parabéns. Obrigado. Brilhante apresentação. Eu quero primeiro só dar um palpitinho na febre amarela e depois te fazer uma pergunta. Na verdade não é só sobre febre amarela. Eu acho que eu tive agora num evento o Renato estava lá e eu falei uma coisa importante. A gente está tomando importante no meu ponto de vista. A gente está tomando muitas certezas com esses arbovírus baseado em informações do passado em realidade diferentes. Os estudos de capacidade vetorial que foram feitos com a Aedes são com a Aedes de 20, 30 anos atrás. Às vezes a gente esquece que esses mosquitos são populações dinâmicas e não ratos isogênicos dentro do laboratório. Essas populações mudam. Parece que nós temos dados aqui de São Paulo mostrando uma diferença de Aedes de Santos para cá. A gente sabe que o Aedes que está aqui hoje é completa ou deveria ser pela lógica diferente do Aedes dos anos 40 e 50. Esse Aedes que está aqui hoje teoricamente é um Aedes asiático. Quanto o que tinha antes era o Aedes africano. E temos que lembrar que o vírus da febre amarela da América Latina é um vírus vindo de uma origem traumática. Ele é uma única única introdução. Nós tivemos diversos episódios de circulação de febre amarela nas Américas. Mas todos esses vírus são baseados em uma única introdução. Só uma vez de todas as introduções o vírus conseguiu estabelecer um ciclo aqui. E todos eles são origens desses. Então, a gente está muito olhando para trás com algumas certezas e esses estudos têm que ser repetidos. O Aedes daqui de São Paulo tem capacidade? Nós não sabemos. Tem um estudo com o Aedes de Goiânia. Alguém me garante que o vírus de Goiânia é igual com o vírus daqui? O mosquito de Goiânia é igual ao mosquito daqui? Não tem. Falta muita informação. E a gente às vezes responde isso baseado porque tem um estudo demonstrando capacidade vetorial. Não, não tem. Tem naquela outra situação com uma outra cepa, um outro isolado, um outro mosquito. Então, a gente tem que tomar cuidado em algumas coisas com isso. E realmente eu também não tenho a menor ideia porque nós não temos esse ciclo urbano ainda. Eu acho que é apenas uma questão de... Talvez a probabilidade seja baixa e nós não tivermos esse azar ou sorte do vírus ainda. mas eu queria voltar no zika. É muito sexy falar de enhancement, é muito sexy falar que o anticorpo antidengue vai piorar doença zika, mas eu tenho certeza absoluta para mim que na verdade ele protege. Você já pensou? Como é que você colocaria isso nos seus modelos? Você já pensou em colocar isso nos modelos? Já. A primeira pergunta. A segunda é o seguinte, a gente está... Em geral, os dados epidemiológicos brasileiros, eles estão partindo de uma premissa equivocada que zika desapareceu. Não é verdade. Diminuiu a incidência? Diminuiu. Significativamente. Mas é sintomático que 80% dos casos de zika no estado de São Paulo em 2018 são das duas únicas cidades que testam, que é Rio Preto e Ribeirão. Ah, o resto está zerado. Está zerado porque é clínica epidemiológica o critério. Você não tem... Você não testou ninguém, você não tem epidemiológico. Mas você entra num alto... Você entra num círculo que se autoalimenta para não ter caso. Nós que estamos fazendo vigilância ativa em Rio Preto, nós estamos... Só no mês de junho, que é baixa temporada, nós tivemos mais casos em 2018 que em 2017 inteiro de zika. Então, obviamente, baixo nível, mas uma doença endêmica igualzinho o dengue 2 em Rio Preto. Obrigado, Maurício. Eu acho o seguinte, quer dizer, primeiro, em relação ao seu primeiro comentário, tem uma coisa mais séria ainda do que isso que você falou, que pode invalidar completamente todas essas contas. O Aedes, ele certamente não é único, mas pior do que isso, a população de Aedes não tem nenhuma razão para ser homogênea. eu esperaria uma distribuição de suscetibilidade dos Aedes em cada localidade em que você teria talvez 5% só suscetíveis àquele arbovírus. Então, veja, isso é... para o anófiles eu não tenho dúvida de que isso acontece, por conta dessa probabilidade da... a competência vetorial do anófiles para transmitir a malária é muito baixa. Por quê? Porque você tem muito anófiles, mas se você pegar como todos iguais, vai dar uma probabilidade baixinha. Então, você tem que juntar aqueles 5% que são mais competentes para isso. Veja, aí precisa fazer o estudo. Concordo totalmente com você. Em nenhum momento eu disse que a zika desapareceu. O que eu disse que ela, em relação a 2015-16, realmente o que a gente tem é resíduo. E por alguma razão, dengue e chikungunya também. Então, por isso que me faz pensar, mas é só uma hipótese de que eu estou com pouco mosquito circulando. Só isso. Se você me dissesse que em Rio Preto está tendo muita dengue, aí eu ia ficar preocupado. Lá em Recife tem dengue, não é pouco não. Mas lá eu sei que não tem zika porque não tem suscetível para isso. Breto não correlaciona. Breto não correlaciona. Nem com a R0, nem com a força de infecção, nem com o tamanho do outbreak, nem com o número final. Breto não correlaciona com nenhum parâmetro epidemiológico. Breto é a fração de casas que tem larva. É o índice de Breto. então você vai em certas regiões 70% das casas tem larva. Aí você espera um pouco, você vai lá e vê que tem um surtinho pequenininho. Em outra tem 5% de casas infectadas e você tem um surto de 30 mil casos. Então, Maurício, nós analisamos 166 cidades, isso está publicado no Memórias, tentando correlacionar a Breto e o Lira, que também não correlaciona com nada. Breto e Lira não prediz nem o R0, nem o Lambda, nem o tamanho de epidemia, nem a taxa de arraia, não correlaciona com nada. Talvez correlacione com o dinheiro que a Secretaria ganha do Ministério quando o Breto está alto. É o único coeficiente de Pearson que eu consigo ver significante. e o resto? Bem, nós gostaríamos de ficar aqui o resto do dia, mas precisamos encerrar, infelizmente. Quero novamente, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e do Pró-Reitor de Pesquisa, o professor Silvio Canuto, agradecer imensamente ao professor Eduardo Massad pela linda conferência. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. Pessoal, nós vamos ter uma... Alô? Olha, antes que o pessoal saia aqui da sala, está tendo muita movimentação, a gente vai ter uma reunião daqui a pouco. Ela está... Eu gostaria... Era para ser às três e meia, mas vamos ter aí uns quinze, vinte minutinhos, está bom? De pit stop. A reunião vai acontecer onde? Nessa sala mesmo? Sala 22, onde é que é? A reunião vai acontecer na sala 22, que é aqui na saída do CO, a gente pode ajudar vocês a achar a sala também. A gente pode ajudar vocês a achar a sala também. e aí